Fala pessoal, tudo bem? Titio Juju chegando direto do Litornal Norte Gaúcho pra falar sobre o restante da lista do BBB que vimos ontem. A gente comentou ao vivo durante o BBB na Rede Guesla sobre os nomes que já tinham sido divulgados. E dos camarotes a gente acabou não vendo Rodriguinho e também Vanessa Camargo. Eu confesso que Vanessa Camargo, no momento em que foi oficialmente anunciada, me deu aquela sensação de sério isso, porque é uma figura muito famosa. Vanessa Camargo é muito, muito famosa. A gente tem uma carreira de 23 anos aí, muito consolidada. Também uma vida inteira de holofotes em função do pai Zé de Camargo, a mãe também, a família toda de uma forma geral. Já teve no reality que foi os Camargos na Netflix, né? E eu imagino que ela seja uma figura que vai entregar bastante nessa temporada. De resto, a gente comentava ontem na live, Guilherme Lima, Jefferson Barros também estavam por lá, o Marcelo também, se eu não me engano, estava por lá, falando sobre a questão do quanto é um elenco que parece meio pressão baixa. Eu reavaliei, olhei de novo todos os participantes e realmente, o que a gente percebe num primeiro momento é um elenco meio pressão baixa. Mas eu acho que temos nomes que podem entregar. Três do Pipoca até agora, pelo que eu senti, e dois pelo menos do Camarote. Eu acho que Vanessa Camargo e Yasmin Brunet no Camarote vão entregar. Se a briga externa de Vanessa Lopes com Yasmin Brunet vai render alguma coisa ali dentro, não sei. Mas pode ser que renda alguma coisa. De toda forma, para quem vai propor jogo, me parece, Vanessa e Yasmin Brunet do Camarote, por enquanto, acho que é isso que a gente tem. Da parte dos Pipocas, nós temos ali Nizam, que eu acho que pode entregar bastante. Lady Ellen também acho que pode entregar bastante. E também tem mais alguém ali. Ah, Beatriz, né? Beatriz Vendedora, que acho que pode entregar também. Desses cinco, eu espero bastante coisa, sim. Espero que não esteja enganado, porque o restante ali do elenco vai ter que se mexer, vai ter que propor jogo de uma forma diferente. Nós temos amanhã mais 14 nomes para conhecer. Dois deles o público coloca dentro do Puxadinho, os outros seis, quem coloca dentro do Puxadinho, são os próprios participantes. Provavelmente na primeira semana a gente vai ter todos ali se degladiando para tentar entrar na casa, porque eu imagino que sejam 22 vagas no momento final ali, em que comece para valer o jogo entre todos do elenco, né? E eu acho que isso é importante da gente ressaltar também. Acho que o elenco fechado vai ser de 22 pessoas. Mas eu confesso que, de novo, Vanessa Camargo para mim é um destaque, acho que foi uma grande conquista do Realty nesse ano, e Yasmin Brunet também. Acho que são dois nomes muito importantes dentro do camarote, um camarote mais enxuto nesse momento. Parece que dentro do Puxadinho também teremos convidados, também podemos ter famosos por ali. E a gente vai ver de que maneira o pessoal vai fazer essa compilação aí do universo dos próximos participantes. De toda forma, eu estou empolgado, porque já falei aqui em outros momentos, a mudança da dinâmica do BBB 24 acho que é importante para a gente conseguir ver um Realty um pouco diferente. E essa dinâmica inicial já é completamente diferente, já tem muita coisa acontecendo. O voto por CPF vai impactar os votos de torcida. em algum momento no jogo isso é certo que vai acontecer, mas nós vamos acompanhar tudo de perto por aqui, tá certo? A gente volta nos próximos dias com mais análise do BBB 24 conforme as novas notícias forem saindo. Eu espero por vocês, um abraço e até mais.